E aí gatinhas! Hoje eu preparei pra vocês um vídeo super diferente, acho que eu nunca gravei aqui no canal que eu vou mostrar pra vocês alguns produtos de beleza que eu usei até o final. Como vocês sabem, nós blogueiras a gente recebe muita coisa pra testar e não são todos os produtos que a gente recebe que a gente gosta. E teve alguns produtos que eu gostei tanto que eu usei até o final. Às vezes vocês acham que a gente tá aqui só indicando produtos, tá sendo paga pra falar de alguma coisa e vocês acham que a gente não usa esses produtos, que a gente só fala deles, mas não usa, né? Então hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo, esse vídeo não é publi, não tô sendo paga pra falar sobre esses produtos. São produtos que eu gostei tanto, mas tanto que eu usei até acabar. Claro, tem alguns outros produtos que não tá nessa lista aqui, que eu também sou apaixonada, que às vezes eu deixo de usar pro negócio não acabar. E aí gatinhas, não se esqueçam de se inscrever no canal antes da gente começar a falar dos produtinhos aqui. e me segue lá no Instagram, que tá rolando sorteio todo mês lá, tá tendo muito conteúdo exclusivo só pra quem me segue no Instagram. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os que eu acabei, ou quase acabou, tipo, ficou assim um restinho assim no final. Teve um deles, que é o primeiro que eu vou falar pra vocês, que eu joguei fora a embalagem que acabou antes de ter a ideia de gravar esse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês o produto novo, porque eu acabei de comprar. Eu acabei, eu comprei lá na Renner, aqui da minha cidade. E eu achei importante colocar esse produtinho aqui na lista, como o primeiro, porque esse produto aqui eu me surpreendi. O que que é isso aqui, gente? É a água micelar da L'Oreal. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre ela, e o negócio é tão bom que eu fiquei desesperada quando o trem acabou. Então eu corri lá na Renner e comprei. Isso aqui acho que foi 40 e poucos reais. E eu tinha comprado a embalagem que era menor pra eu testar. Ainda tem uma outra menorzinha ainda, mas eu comprei a média e agora eu comprei a maior de todas. Esse negócio aqui tem que demorar pra acabar. Esse aqui, gente, é uma solução de limpeza 5 em 1, sem enxágue. Você vai pegar o algodãozinho, molhar e lavar o seu rosto com ele, limpar. Ele tira a maquiagem, ele limpa, demaquila, purifica sua vida e reequilibra. Ela não é oleosa, isso é uma coisa incrível. Então, esse negocinho aqui é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês comprarem, por indicação minha, vocês não vão bater depois. Vocês vão amar, vocês não vão ficar sem mais isso aqui. É muito bom. E eu comprei já a grandona pra ser mais econômico, né? Quanto maior, mais barato fica, né? Vocês entenderam? Outro produtinho que eu usei até acabar, ó. Eu até exprimi ele, assim, eu passava até a última gota. Que é o kit de shampoo e condicionador da John Frieda. Gente, isso aqui é muito bom, eu gostei muito. Isso aqui eu recebi pela caixa postal, não comprei. E eu gostei bastante. É difícil terminar um shampoo e condicionador até o final. Porque às vezes a gente recebe tanto, que a gente vai testando, testando tanto. E não dá tempo da gente usar todos até acabar. Porque a gente sempre vai ganhando outros pra testar. E esse aqui eu fiz questão de terminar até o final. Na verdade, o condicionador ainda tá um pouquinho. Porque na verdade a gente usa mais o shampoo do que o condicionador, né? Agora o shampoo, ó, eu já torci. Já fiz tudo, já coloquei água dentro, já calhei assim. Pra usar até o final. Porque eu gostei muito dele. Ele não resseca o cabelo, ele é antifreeze. Ele deixou o meu cabelo muito bom. Meu cabelo tá em fase de recuperação, né? Por causa de ser loiro. Então a gente sempre tá querendo buscar produtos que não danificam. Tem óleo de coco no shampoo. Ele é antifreeze. Ele trabalha de dentro pra fora, combatendo o freeze. Tá tudo em inglês aqui. Eu até tinha ganhado dois kits desse aqui. E eu dei um pra minha mãe. Agora eu tô arrependida porque eu gostei muito do negócio. Eu quero mais. Olha, outro produto que eu usei até o final mesmo. E eu fui correndo pra comprar antes de acabar. É a base da Vult. Essa base eu tinha recebido pra testar. E eu gostei tanto. Que daí eu não recebi outra da marca. Eu fui lá e comprei. Porque eu não consegui ficar sem. É a base efeito mate. Longa duração, pele mista, oleosa. E a minha cor é a beige 3. Aí eu fui lá, corri e comprei outra. Ó, já até acabou. Essa base aqui, ela não é aquele reboco. Mas essa é a base do dia a dia. Outra base que eu usei até acabar. Mas eu não tenho outra. Tô esperando a marca me mandar outra. É a base da Payot. Que é a Mate HD. Muito boa. De verdade. Essas duas aqui brigam bastante. Porque elas são bem parecidas assim na minha pele. São as bases que eu achei que mais deu certo o tom. Essa aqui é Claro 2. Da Payot. É um outro produtinho que eu usei. Tá acabando. Na verdade ele não terminou de acabar. Eu deixo ele na minha necessária na bolsa. É o pó da Eudora. Eu gostei. Ele tem partículas assim bem pequenininhas. Que deixa a pele bem natural. Então às vezes eu tô na faculdade. Tô em um evento assim. E preciso dar uma retocada. Eu já tô lá pego na bolsa. Já vou passando. Entendeu? É esse aqui que é o pó que eu deixo na minha bolsa. Outro produto da Eudora também. Que eu usei até acabar. É esse batom aqui gente. É o batom nude da Eudora. Ele chama... Nude. É o nome dele. Olha só gente. Eu usei até... Até o finalzinho. Esse é aquele nude meio rosadinho assim. Bem natural. Que eu gosto de usar no dia a dia. Então esses produtos aqui são mais pro dia a dia. Coisas assim muito rebocão assim de usar à noite. Eu ainda não terminei. Porque eu não uso muito assim. É esporadicamente. Agora coisa de usar todo santo dia mesmo. Igual esse batomzinho aqui. Esse aqui também ficava na minha bolsa de pra faculdade. E onde eu ia todo mundo perguntava. Nossa que batom nude lindo que é esse e tal. E esse aqui era um batom que é fácil de passar. Por causa de ser embala. Batom em líquido. Ele já é mais difícil assim no dia a dia. Você tá no meio da sala. Você tá em pé. No carro. Você quer passar. Eu prefiro batom em bala. E por último. O último produtinho que eu vou mostrar pra vocês aqui. É o potão de hidratação da Novex. Esse aqui é o Tudo de Bom. Eu já recebi um novo. Graças a Deus. Tem um restico de nada aqui dentro do pote. Graças a Deus. A Novex já me mandou um outro. Esse aqui é o da Evelyn Hagley. Da mesma marca. Tá? E eu já comecei a usar também. Só que esse aqui ainda tá bem cheio ainda. Porque eu tô querendo acabar com isso aqui primeiro. Pra jogar fora o pote. Gente. Eu gostei muito desse negócio aqui. Ele deixa o meu cabelo assim bem leve. Sabe? Uma hidratação assim. Pra você fazer no dia a dia. E o legal. Olha só que legal isso aqui. Ele é 100% free. Você pode usar do seu jeito. Ele é sem parabenos. Sem sulfato. Sem silicone. Ele pode ser pré-shampoo. Livim. Tratamento condicionante. E creme de tratamento profundo. Ou seja. Se ele é Livim. Você não precisa nem lavar o seu cabelo depois. Você pode passar no seu cabelo assim. E deixar. Ele é um creme assim. Tudo de bom mesmo. Né? Você pode fazer o que você quiser com ele. E eu gostei dele. Porque ele é assim. Bem naturalzinho. Sabe? Não tem um monte de química pra detonar o seu cabelo. O cheirinho dele. É muito gostoso também. Deixa eu chorar. Ai. Dá até dó de jogar. Deixa eu ver se é parecido com o da Evelyn. O cheiro é bem diferente. Esse aqui eu achei mais gostoso. Gente. Olha que engraçado. Antes de eu ser blogueira. Eu uma vez eu comprei um pote de hidratação da Novex. Assim bem grandão. E eu achei horrível. De verdade. Eu não gostei. Não deu certo com o meu cabelo. E na época assim. Era considerado assim. Pelas pessoas que eu conhecia. Todo mundo falava mal. Que não gostava dos cremes da Novex. E tal. E quando eu recebi isso aqui. Eu lembrei disso. Falei. Hum. Não vou gostar disso. Mas assim. Eles melhoraram. Numa proporção assim. Tão grande o creme deles. A ponto de eu usar o negócio até o final. Eu amei. Eu achei o negócio muito natural. Deixa o seu cabelo assim. Ele cuida realmente do seu cabelo. Não é aquele negócio que mascara os danos do seu cabelo. Ele realmente ajuda o seu cabelo. Então esses foram os produtinhos que eu usei até o final. Que eu achei. Pode ser que eu tenha esquecido de algum aí pelo caminho. Eu adorei todos esses produtos. Principalmente isso daqui. Comenta aqui embaixo do vídeo. Um produtinho que você usou até o final. Para eu conhecer também. Vocês já conheciam algum desses produtinhos? Conta para mim aqui também nos comentários. Me fala o que vocês acharam. Se vocês tiveram uma opinião diferente da minha. Agora se inscreve no canal. Para você não perder os próximos vídeos. Dá um gostei. Porque esse vídeo aqui eu nunca trouxe nenhum vídeo. Igual esse aqui. Então se vocês gostarem eu gravo mais. Tá bom? Me segue lá no Instagram também. Que a gente está fazendo sorteio todo mês lá. Estou fazendo um conteúdo exclusivo para lá. Só para quem me segue. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.